Já 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 Campo 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 Juntos 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 Espaço 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 Lavanderia 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 Vizinho 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 Lobo 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 Flar 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 Perdoar 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 Delicioso. 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 Já. Já. Campo. Campo. Juntos. Juntos. Espaço. Espaço. Lavanderia. Lavanderia. Vizinho. Vizinho. Lobo. Lobo. Polar. Polar. Perdoar. Perdoar. Delicioso. Delicioso. Anjo. 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 Passatempo. 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 Teatro. 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 Teatro Terrível 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 Azidar 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 Chão 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 Entrar 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 Significar 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 Scenário 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 Rechar Rechar Rachar 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 Anjo Anjo Passatempo Passatempo Teatro Teatro Terrível Terrível Azidar Azidar Chão Entrar Entrar Significar Significar Cenário Cenário Rachar Perulhento 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 Ic 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 Globo 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 Leva 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 Também 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 Classe 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 Discurso 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 Causa 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 Deve 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 Trabalhos 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 Parolhento Parolhento IC IC Globo Globo Leva Leva Também Também Classe Classe Discurso 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 Causa Causa Deve Deve Trabalho Trabalho Sujeito 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 Martelo 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 Lidar com Cu Lidar con Lidar con Lidar con Sól Sò 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 USUALMENTE ASSUSTADO 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 CUIDADO 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 VAI 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 DESENHAR 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 ESTRANHO 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 SUJEITO 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 MARTELO MARTELO LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM SÓ 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 USUALMENTE USUALMENTE ASSUSTADO 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 CUIDADO 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 VAI 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 QUALQUI QUALQUE AQUIER COISA QUALQUIER COISA QUALQUIER COISA QUALQUIER COISA MUITO MUITO Muito, 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 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, brilhante. Brilhante, 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 silencioso, 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 dormir. 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 Pensar. 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 Oitavo. 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 Valioso. Valioso 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 Jovem 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Muito Muito Alguma coisa Alguma coisa Brilhante Brilhante Silencioso Silencioso Dormir Dormir Pensar Pensar Oitavo Oitavo Valioso Valioso Jovem Jovem Sexto 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 Tímido 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 Útil 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 Morto 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 Senhor Senhorita 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 Trimestre Basquetebol 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 Deixei 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 Pressa 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Seis tu Seis tu Tímido Tímido Útil 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 Trimestre Basquetebol 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 Deixei Deixei Pressa 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 Décima primeira Décima primeira Armário de roupa 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 De várias De várias De várias De várias De várias Contundente 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 Colhaita 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Milagre 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 Estante 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 Engenheiro 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 Entre 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 Querida Armário de roupa De várias Contundente Colheita Dor de dente Dor de dente Milagre Milagre Estante Estante Engenheiro Engenheiro Entre Entre Querida Perigoso Perigoso Aldeia 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 Acreditam 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 Diferentes 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 A maioria 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 Crescer, 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 acidente, 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 acidente. Aviso prévio Somente 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 Doce 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 Perigoso Perigoso Aldeia Aldeia Acreditam Acreditam Diferente Diferente A maioria A maioria A maioria Crescer Crescer Acidente Acidente Avise 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 Prévio Somente Somente Doce Doce Gosto 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 Estúpido 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 Passar 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 Máquina 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 Ódio Ódio Barato 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 Nervoso 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 Nunca 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 Contagem 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 Taxi 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 Gosto 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 Estúpido Estúpido Passar Passar Máquina 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 Ódio 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 Barato Barato Nervoso NERVOSO NUNCA NUNCA CONTAGEM CONTAGEM TÁXI TÁXI TORNAR-SE 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 PERTENCER 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 Grande 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 Continuar 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 Aranha 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 Veste 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 Ensolarado 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Recioso 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 Poderia 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 Tornar-se Tornar-se Pertencer Pertencer Grande Grande Continuar Continuar Aranha 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 Vestem Vestem Ensolarado Ensolarado A faculdade 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 Pente 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 Visão 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 Sempre 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 Perdão 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 Estrangeiro-me 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 Academia 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 Placa 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 Próprio 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 Cozinha 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 Presente 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 Pente 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 visão sempre perdão estrangeiro estrangeiro academia academia placa placa próprio cozinha cozinha presente presente estilista 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 osso 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 cidad dimit dimit limite limite em dobro em dobro em dobro em dobro em dobro em breve em breve em breve pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas contar 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 [...] important important importante importante estilista 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 ou Osso, osso, cidade, cidade, limite, 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 em dobro, em dobro. Pessoa, pessoa, em breve, em breve, pedir desculpas, pedir desculpas, contar, contar, importante, importante, cronograma, 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 estes, 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 agência dos correios, agência dos correios, agência dos correios, agência dos correios, desde há, desde há, desde há, desde há, movimento, 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 Aluno Metade 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 Ensinar 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 Introduzir 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 Favorito 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 Cronograma Cronograma Estes 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Desde a Desde a Movimento 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 Aluno 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 Metade Metade Ensinar 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 Introduzir 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 Favorito 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 Acima 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 Dor de Cabeça 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 Dedo 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 Honesto 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 Varrers 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 Troca 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 Bastante 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 Mercado 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 Remédio 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 qualquer 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 Acima Acima Dor de cabeça Dor de cabeça Dedo Dedo Honesto Honesto Varrer-se Troca Troca Bastante Bastante Mercado Mercado Remédio Remédio Qualquer Qualquer Capaz 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 Puxares 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 Venda 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 Espalhar 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 Reclamar 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 Empresa Banheiro 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 Menção 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 Primeiro 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 Sangue 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 Capaz 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 Puxar 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 Venda Venda Espalhar 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 Reclamar 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 Empresa Empresa Banheiro 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 Menção 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 Geral 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 Inteligente 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 Medo 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 Espero 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 Consertar 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 Lagoa 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 Amendoem 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 Entrada 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Ambulância 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 Geral Inteligente Inteligente Medo Medo Espero Espero Consertar Lagoa Lagoa Amendoem Amendoem Entrada Entrada De qualquer forma De qualquer forma Ambulância Ambulância Par 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 Oceano 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 Ilha 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 Par 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 Carrido cuadrinho こ Quadrinho 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 História 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 Ainda 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 Objetivo 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Retorna 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 Par Par Oceano Oceano Ilha Ilha Pared Pared Quadrinho Quadrinho História História Ainda 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 Objetivo 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 Uma vez Uma vez Retorna 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 Momento 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 DEITAR ESCAPAR JORNAL MARÇO MARÇO POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR SECUM 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 RECUSAR 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 QUARTO QUE 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 MOMENTO MOMENTO DEITAR DEITAR ESCAPAR ESCAPAR JORNAL JORNAL MARÇO MARÇO POR FAVOR 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 Quarto. Que? Que? Famoso. 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 Qual? 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 Fume. 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 Sobre. 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 Frustrar. 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 Dinheiro. 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 O. 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 Cedo. 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 Mordida. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Famoso. Famoso. Qual? Qual? Filme. 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 Sobre. Sobre. Frustrar. Frustrar. Dinheiro. Dinheiro. O. O. Cedo. Cedo. Mordida. 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 Por quê? Por quê? Calma. 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 Ciência. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Dinossauro. 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 Grau. Grau. Língua. 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 LÍNGUA ONZE 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 PERFEITO 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 PAUSA 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 EMPRESTAR 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 PEQUENO DINOSAURO 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 GRAU GRAU LÍNGUA LÍNGUA ONZE 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 PERFEITO PERFEITO PAUSA 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 EMPRESTAR 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 Salvem Salvem Lago 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 Letinion 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 Ouvir 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 Empurrar 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 Rico 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 Comparecer 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 Culpa 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 Explicar 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 Aceita Aceita Salve Salve Lago Lago Gatinho Gatinho Ouvir Ouvir Empurrar Empurrar Rico Rico Comparecer Comparecer Culpa Culpa Explicar 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 Maravilha 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 Contra. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Conter. 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 Tosse. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa caverna 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 Caverna. Gastar. 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 Viagem. 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 Maravilha. Maravilha. Contra. Contra. Além disso. Além disso. Conter. Conter. Tosse. Tosse. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Caverna. Caverna. Gastar. Gastar. Viagem. Viagem. Linha. 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 Lir. 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 Público. 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 Olavo. 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 Segundo. 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 Segundo, forma, 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 envergonhado, 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 interessante, 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 Parábens, 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 Geleia, 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 Linha, Linha, Lir, Público, Público, Ao lado, ao lado, ao lado, segundo, 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 Forma, forma, envergonhado, envergonhado, interessante, interessante, Parábens, Parábens, Geleia, Geleia, Tamanho, 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 Febre, 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 Trazer, 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 Ladra-o Golpe 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 Ordem 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 Batata 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 Chateado 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 Cola 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 Rosa 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 Tamanho 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 Febre Febre Trazer Trazer Ladra-o 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 Golpe 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 Ordem Ordem Batata Batata Chateado 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 Cola 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 Rosa 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 Sentar 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 Falha 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 Banho 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 Bola Bola Bolha Bolha Esqueço 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 mover expirrar 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 museu 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 tal 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 esperar 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 sentar sentar falha falha banho banho bolha bolha esqueço esqueço mover move espirrar 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 museu museu Tal Tal Esperar Esperar Balanço 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 Dicionário 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 Friado 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 Preencher 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 Servir 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 Amarbo 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 Coroa 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 Através Através Solitário 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 Prática Balanço Balanço Dicionário Dicionário Friado Friado Preencher Preencher Servir Servir Amarbo 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 Croa Croa Através Através Solitário Solitário Prática Prática Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Helicóptero 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 Universidade 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 Expressar 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 Prémio 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 Dor 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 Mente 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 Geragem 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 Garagem Seu 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 Exposição 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 Mais distante Mais distante Helicóptero Helicóptero Universidade Universidade Expressar Expressar Prémio Prémio Dor Dor Mente 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 Garagem Garagem Seu Seu Exposição 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 Nós 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 Atrás 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Grosseiro 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 Preferir 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 Fornecem 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Mesa 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 Privado 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 Rápido Rápido Rápido. 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 Nós. Nós. Atrás. Atrás. Por aí. Por aí. Grosseiro. Grosseiro. Preferir. Preferir. Fornecem. Fornecem. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Mesa. Mesa. Privado. Privado. Rápido. Rápido. Magnético. 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 Ambos Aventura 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 Gritar 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 Meio 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 Dar 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 Melhores 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 Estação 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 Tiro 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 Pesado 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 Magnético Magnético Ambos 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 Aventura 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 Meio 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 Doné Guido Estутствaria Meio Meio iner Meio Meio Cuidado Meio Tiro Tiro Pesado Pesado Vida 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 Ganho 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 Selva 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 Descasca 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 Piloto Palácio 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 Crio 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 Castelo 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 Difícil 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 Greve Greve Vida Vida Ganho Ganho Selva 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 Descasca Descasca Piloto Piloto Palácio 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 Difícil Greve Greve Tipo 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 Partida 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 Vista 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 Rapidamente 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 Círculo 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 Brilho 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 Conhecer 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 Morciaria 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 Apesar 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 Registro 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 Tipo Tipo Partida Partida Lista Lista Rapidamente Rapidamente Círculo Círculo Brilho Brilho Conhecer Conhecer Morciaria 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 Apesar 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 Registro 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 País 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 Acordado 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 Aaparar 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 Escolher 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 Rocha 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 Sem 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 Cava 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 Diariamente 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 Negrau 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 Ruz 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 País País Acordado Acordado Reparar Reparar Escolher 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 Rocha 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 Sem Sem Cava Le Cava 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 Diariamente Cava Cava Dec conosco Cava De quem? Dor de estômago Dor de estômago Exceto 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 Alto 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 Passado 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 Trancar 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 Discutir 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 Oposto 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 Machucar 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 Bravo 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 De quem? De quem? Dor de estômago Dor de estômago Exceto 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 Saiba Alta Auto Alta Auto Passada Rância Passada Pasada Trancar Trancar Discutir Discutir Oposto Oposto Machucar Machucar Bravo Confundir 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 Tor 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 Coragem 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 Tradicional 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 Moderno 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 Gravata 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 Tesouro 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 Costa 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 Encontro 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 De praia De praia De praia De praia Confundir Confundir Tor Tor Coragem Coragem Tradicional Tradicional Moderno 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 Gravata Gravata Tesouro 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 Costa 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 Encontro 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 De praia Promumu De praia Desenho 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 Desenhum Sétimo 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pueira 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 Legal 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 Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Permitir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Lançar 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 Diferença 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 Desajun 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 Sétimo 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 Por quê? Por quê? Poeira 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 Legal 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 Cussar, arranhão Cussar, arranhão Permitir Permitir Por sorte Por sorte Por sorte Lançar Lançar Diferença Diferença Lágrima 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 Lêncio 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 Peça 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 Chinês 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Quadra 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 Manter 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 Trabalhos 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 Dentro 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 Vesibol 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 Lágrima Lágrima Lenço Lenço Peça 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 Manter Manter Trabalhos Trabalhos Dentro Dentro Vésibol Nava 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 Capitão 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 Chaco 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 Duki 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 Assim 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 Solo 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 Até 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 Junte-se 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 Ficar de pe Ficar de pe Ficar de pé Ficar de pé Vela 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 Nada Nava Capitão Capitão Chato Chato Do quê? Do quê? Assim Assim Solo Solo Até Até Junte-se Junte-se Ficar de pé Ficar de pé Vela Vela Compartilhar 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 Ocultar Guarda-chuva 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 Guia 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 Pecoz 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 Tonte 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 Problema 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 Cópia de 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 Apreciar 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 Frase 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 Compartilhar Compartilhar Ocultar Ocultar Guarda-chuva Guarda-chuva Guia Guia Pacote Pacote Tonte Tonte Problema Problema Copia de Copia de Apreciar Apreciar Frase Frase Erro 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 Durante 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 Sombrio 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 Frequentemente 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 Óleo 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 Isto 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 Poema 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 Favor 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 Graduado 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 Quer 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 Erro Erro Durante Durante Sombrio Sombrio Frequentemente Frequentemente Óleo Óleo Termino I Isto I Isto Isto Poema 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 Favor Favor Graduado Graduado Quer Quer Restaurar 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 Maio 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 Outro 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 Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Corrigir 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 boa programa 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 peres 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 areia 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 duas vezes duas vezes restaurar restaurar meio meio outro outro desenho animado desenho animado corrigir corrigir boa 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 grama grama parece parece areia 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 duas vezes duas vezes duas vezes cansado 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 Restejar Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Baixo 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 Vários 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Criança 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 Pegue 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 Algum Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Algum Lugaz Hábito 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 Cansado Cansado Restejar 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 Lado fora Lado fora Baixo 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 Vários 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 O suficiente O suficiente Criança 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 Pegue 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Hábito 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 Minguem 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 Respeito 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 Paz 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 Mau 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 Cega 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 Ignorar 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 Preguiçoso 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 Dividir 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 Computador 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 Levantar 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 Ninguém Ninguém Respeito Respeito Paz Paz Mau Segue Segue Ignorar Ignorar Preguiçoso Preguiçoso Dividir Dividir Computador Computador Levantar Levantar Certo 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 Precisar 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 Casar 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Saco 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 Diligente 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 Louco 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 Construir 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 Suave 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 Certo Certo Precisar Precisar Casar Casar Faixa de pedestre Faixa de pedestre Saco Saco Diligente 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 Claramente Claramente Louco Louco Construir 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 Suave 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 Confiar em Confiar em Confiar em Amigáveis 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 Salgado 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 Maneira 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 Andida Em medida Em medida Cutar 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 Corrida 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Casal 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 Compreendo 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 Confiar em Amigáveis Amigáveis Salgado Salgado Maneira Maneira A medida A medida Glutar Glutar Corrida Corrida Com um ouro Com um ouro Casal Casal Compreendo Compreendo Encontrar 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 Pot 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 Excitar 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 Devo 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 Unha 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 Escalar 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 Abraço 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 Arrumado 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 Caminhada 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 Encontrar Encontrar Pode-te Pode-te Excitar Excitar Confortável Confortável Devo Devo Unha Unha Escalar Escalar Abraço 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 Arrumado Arrumado Caminhada 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 Implorado